Hoje contamos com um dos maiores e mais conhecidos Vascos do nosso país, Vasco Palmeirinho, na mesa do We Need to Talk. Também o Rui Conceição, que tira um tempo da sua intensa atividade desportiva na comédia para aceitar o desafio Nintendo Switch. E terminamos com sol, praia e calor no palco Redlay, com a voz do Beato. Sabem o que mais? We Need to Talk. Estava agora a ler um artigo na NIT sobre o número de carros destruídos na saga Velocidade Furiosa. E temos de falar disto. Mais um ano, mais um filme da saga Velocidade Furiosa. F9 é o blockbuster deste verão. E alguém se lembrou de contabilizar os carros destruídos ao longo de 9 filmes. Eu poupo-vos o trabalho. 1.835 carros. Foram destruídos 1.835 carros ao longo de 9 filmes, o que dá uma média de 203.88 carros por filme. Tendo em conta os últimos filmes desta saga, eu acho que alguém se deve ter esquecido da lógica no porta-luvas de um dos carros destruídos. É que passámos de corridas de tuning para submarinos comunistas lançados para o espaço. Eu não sei como é que o Vin Diesel começou a gamar leitores de DVD e acabou a salvar o mundo de uma invasão interplanetária. Mas deixo aqui uma sugestão a todos para perceberem melhor como é que funciona toda esta saga. Vejam os filmes de trás para a frente. E é mais ou menos isto. Tudo começa com um grupo de super-heróis que salvam o mundo, desafiando as leis da física, e acaba com o mesmo grupo, já mais velho, a fazer corridas de carros à porta de casa, churrascadas ao final da tarde, e eventualmente a chatearem-se todos por causa de uma miúda. Ah, mas Miguel, isso não tem lógica. Não há ouvir o que é que eu disse. A lógica ficou no porta-luvas de um dos 1835 carros que foram destruídos, assim como a dicção do Vin Diesel. Caraças, quero tanto ir ver este filme. Vasco. Olá. Olá. O que é que é? Estás pronto para começar? Estou pronto para começar. Então vamos à primeira pergunta que vale 250 euros. Quantos jokers é que eu tenho? Vasco. Sim. Isto é muito sério. Sim, desculpa. Quem é que canta melhor? Sim. A Áurea. Sim. O António Zambus. Sim. O Diogo Pissarra. Sim. Ou a Marisa Lis. A Marisa Lis. Pumba! Sem piscar os olhos. Isto é a minha opinião, não é? Quem é que canta melhor? Depois, se calhar aquele tem mais um bocadinho mais aquilo, o Zambus cá tem um bocadinho mais aquilo, o Pissarra, agora, quem é que canta melhor? É a melhor voz da língua dos jokers. Sim, e acho que ninguém leva a mão. Pois? Os outros três. Claro. Acho que eles todos sabem. Exatamente. Também tu manda aquilo para o que é que eles vão dizer. Claro. Finalmente, depois, a Áurea liga-me, então diz esta, não, era só, depois... Sabes gerir isso bem, não é? Não, eu digo, eu gravei um para cada um, depois o Miguel é que escolheu o hit. Boa, bem jogado. Portanto, a culpa é do Lamartini. Ok. Caracas. Afinal, não foi mal jogado. Olha, recordas-te os tempos da Católica? Exatamente. Quando tocavas guitarra no bar e alguém dizia, está calado, não tens talento nenhum. Sim. Queria-te pedir desculpa por isso. Estava enganado. Em relação a ti. Mas, olha, quando andavas na universidade, foi sempre esta carreira que tu tinhas imaginado para ti? Ou chegaste a pensar, se calhar trabalhar no departamento de Martim do Museu dos Coxes? Sim. Pode ser interessante. Já estava aí no Museu dos Coxes ou foi o melhor que te apareceu na cabeça? Não, por acaso, já estava. Mas não estava no departamento de Martim, estava no departamento de Comunicação. Ah, ok. Mas pode ser, pode ser. Eu sempre soube o que é que mais ou menos eu queria vir a fazer. Que era para polícia e para voízes, percebeu, era num palco. E então percebi que na Católica, fui para o curso de Comunicação Social sabendo que ali haveria de descobrir qualquer coisa. E a primeira coisa que eu descobri é rádio. Eu tinha uma cadeira de comunicação radiofónica na Católica, onde fui o primeiro convidado de um amigo meu mais velho que fez o curso como nós e me convidou para fazer parte do programa dele em que me entrevistava para fazer qualquer coisa. E eu adorei. E depois, quando foi a minha altura, escolhi Comunicação Radiofónica. Fiz muita galhofa até em partes de provas que não eram supostamente para ter galhofa. Isto é de informação. Não quero cá galhofa. Toma lá galhofa. E depois, no final, foi convidado para estagiar na antiga Mega FM. Por isso, eu fui para a Católica sabendo aquilo que queria. Não concretamente. Eu quero fazer rádio, ou quero fazer televisão, ou quero apresentar um jockey, ou quero fazer um programa de manhã. Não, quero... Acho que é aqui que eu quero fazer algo. Até por exclusão de partes. Tipo, direito, não vou fazer, não me sinto bem. E então, um bocadinho. Pá, o que é que eu quero? É isto. Então, vamos aqui encaminhar-nos para que algo seja possível. E a verdade é que eu nunca tracei metas de é isto que eu quero fazer. O que for aparecendo, por aparecendo, se eu gostar, digo sim. Se eu não gostar, digo não. Já disse que não, muitas coisas. Fui dizendo que sim, algumas que eu gostava. E está tudo a correr muito isso. Bem, pá. Está sim, senhor. Está sim, senhor. Tu és realmente uma pessoa muito bem disposta. Na Rádio Alegres, as manhãs de todos os portugueses, que estão presos no trânsito, a ir para um trabalho que não gostam, provavelmente mal pago, e tu com musiquinhas. Não achas que a tua boa disposição a uma segunda de manhã pode ser ofensiva para algumas pessoas? Acredito que sim. Acredito que sim. E por isso, eu tenho essa... Estás a falar da boa disposição das musiquinhas? Estás a falar das duas coisas? Ah, das duas coisas. É assim, a boa disposição... A alegria toda matrícula. A boa disposição do programa é uma coisa que vai crescendo. Eu não chego lá às 7 da manhã... Não é este tipo... Até porque eu, essa hora, não estou bem disposto. Não estou, não estou. Vai ser mal a noite. Vai ser mal a noite. Não deixo de dormir. Essas coisas todas. Muitas vezes, eu chego lá e digo uma coisa que eu digo e estou péssimo. Péssimo, péssimo. O que é que fazes para ter o chip do Bora Lá? Epá, tem que ser. Vamos acordar-nos aos outros também. É a parte boa. Ou isso é uma piada do Pedro, que é o Marco, Elsa, Vera. Vamos ali fazer um bate-boca e a coisa também vai crescendo. E hoje em dia temos uma ferramenta poeira para fazer rádio, que é o WhatsApp. Ou seja, mensagens que chegam diretas dos ouvintes. Já não há aquela coisa de ligar para cá e vai adiante. Não, mensagem de áudio, a gente ouve, se disser, merda, não entra. Pode ser isso. Merda. Se for uma coisa fixe e que for conteúdo do programa, se for bem disposto, epá, entra. E às vezes há ali qualquer coisa que nos dá também uma gargalhada fixe. E isso é porém porque temos ouvintes que só podiam ouvir comercial porque claramente são aquele ouvinte que são ótimos. Em relação às músicas, eu tenho cuidado hoje em dia de fazer cada vez, não quero fazer cada vez menos, não quero que um dia sejam, lá está este filha da mãe com as músicas minhas jovens. Já não aguento este gajo. Por isso, pouco menos quando acontece alguma coisa ou tipo Natal ou imagina. Sim, mas funciona sempre. Funciona, sócrates vai só em vez de 16 casos vai no final no tribunal por 3. Bora lá fazer uma canção sobre isso. Portanto, fazer cada vez menos para não cair no erro de já não aguento este filho da mãe que cala até o Palmeirinho. Acho que isso não acontece. Esperemos que não, mas justamente lute-se por isso. Exato. Tu és também um dos mais divertidos apresentadores nacionais e no fundo uma das caras da RTP. Eu imagino que sejas constantemente abordado na rua e queria-te perguntar, já alguém te disse ah, realmente a dieta está a fazer efeito, senhor Fernando Mendes. desculpe, é porque você está imocável. Nunca disseram isso. Não, não. Já me disseram muita coisa. Pois é. Já me disseram muita coisa. A coisa que eu mais ouço é Vasco, por favor, faz um vídeo e me dá um beijinho para a minha avó. que, atenção, não é muito louco cadaquilo que o Fernando Mendes também recebe. Provavelmente. Não é louco, é muito louco. Mas hoje em dia é exato. Ou Vasco vê a minha filha ou o meu filho a fazer de ti, já me aconteceu também. Recentemente, no pós-vacina, já levei a vacina, estava no recobro e um tipo se fosse ao pé de mim com um vídeo e mostrou-me as três filhas a jogar ao joker em casa. Uma era a apresentadora, a outra era a concorrente e a terceira era a super joker. Estava super profissional com o computador a emitir para a televisão um tipo PowerPoint. E então as perguntas apareciam lá atrás. Uma coisa super profissional. No nosso tempo era uma folha de papel com uma folhinha metal pintada com as canetas molinha ao carioca. E tinhas que ir à casa da pessoa para mostrar. Óbvio, óbvio. E então, não me chamam muitas vezes o Fernando Mendes, mas eu e o Fernando Mendes se calhar temos o mesmo público que vê o nosso programa e tenho consciência disso. Se calhar, o Mendes mais velho do que mais novos eu não. Eu tenho os miúdos e também tenho os mais velhos que gostam muito do joker e não gostam é das repetições do joker. Que malta está a repetir um joker. Então temos ali alguma faixa de público que... Manda ver, vai ao provedor... Vai ou não, vai ao Instagram. Porque acham que eu tenho também a ver com isso. E tu respondes a essas coisas? Algumas não respondo, mas algumas que são muito simpáticas e olha, eu gostava de saber porque é que eles estão a repetir jokers e eu sei que estás a gravar jokers novo porque é que... E eu depois digo, olha, é a RTP que decido fazer assim. Agora no meu posto de pól se calhar tem que ser assim. Mas atenção, vamos a ter jokers novos. E eles falam, está bem, está bem. Gosto muito sim. Está bem. Eu acredito em sim. Pois, é o que vale. É o que vale. As pessoas gostam de mim. As pessoas gostam de mim. Pode dizer o que quiseres. Empático. Exatamente. Empático. Número 1. Foste pai pela segunda vez. Fui. Tiveste um chamado Covid Baby. Tive um Covid Baby. Verdade. O Matias. O Matias. O melhor Tomás agora tem o Matias. Exatamente. Ele é a tua cara até porque temos a mesma quantidade de barba e eu queria-te perguntar como é que tu fazes já agora isto é importante para mim como é que fazes para parecer que tens 16 anos há 41? Qual é o truque? Eu preciso de saber isto. Isto já está... Olha, deixa-me só dizer que estás a ver a barba que eu tenho agora Sim. Isto que eu tenho agora Sim. É uma semana sem a fazer. Uau. Ok. E nesta altura que a malta está a fazer assim Exatamente. Espera aí. Pausa. Querido. Ok. Isto é... Sabe que isso é uma bênção. É, achas? Eu acho que sim. Eu também não sou muito barbudo. Não sabes muito. Mas atenção tens nos sítios que deves ter. Certo? Isso tem. Ok. Vejo um bigode maior do que o resto. Sim. Não sei porquê. É uma opção. Respeito. É uma tentativa. Não, não. Está-se bem. E tens lateralmente tens aqui a chamada que é a mosca. Tens aqui no queixo o que é que eu tenho? Tenho uns 18-19 aqui. Sim. Ok. Que dá para contar. Cada um tem um nome. Tenho aqui estes também cinco ou seis. Ok. E também tenho aqui o que é que eu não tenho de lado. Tenho assim de vez em quando um ou dois avulsos. e depois não tenho uma coisa que eu queria ter que é a ligação daqui para aqui. Para fazer um EMCA. Para fazer um Village People. Estás a ver? Sim, sim. Não tenho. Não consigo. Chamada pera. Exato. Não consigo. Por isso acho que o truque é não ter barba. Portanto a resposta é o que é que eu faço. Não é o que é que eu faço o que é que eu não tenho. Não tenho barba. Não tenho. Não tenho. É assim. Já o meu pai também não tem muita. Nenhuma mãe também não. Eu tenho este que tenho. E é assim. Portanto é o truque. Além disso muitos cremes. Muita hidratação. E nada de pelos brancos. Nem nada. Cabelos há alguns. Cabelos há alguns. Não tenho que ver muito escuro. E então já fora. Só uma abordagem só. Desculpa. Rapidamente. Eu não pintei o cabelo. Pessoas que me eu jogo. Ah, perguntaram-te isso. Não pintei o cabelo. Voltando a dizer. Já tenho alguns brancos. Nada assim de extraordinário. Está bem. Instagram também. Porquê é que pintaste o cabelo? Não sei o que foi. Tive de fazer uma story. Ok. Na última temporada. Mas foi o quê? Tipo o efeito de luzes ou de cena? Eu explico. Na última temporada. Tentei tipo. Ah pá. Tenho o mesmo cabelo lá boiado a tempo. Bora que ia fazer tipo uma inovaçãozinha. Tipo. Já estás com 40 e tal anos. Em vez de fazer o corte do puto. Sim. Ah, o cabelo mais assim. Mais penteado para o lado. Deixas crescer um bocadinho. O cabelo cresceu. Ficou mais denso. E então. Mais escuro. E então as luzes deixaram de refletir tanto. O pouco cabelo que eu tinha de lado. Então ficou mais escuro. Pá. De repente. Vasco, porquê é que pintaste o cabelo? Chegou um, chegou dois, chegaram dez. Chegaram vinte mensagens. Muito bom. E eu tipo. Começo a ir para o ar. E todos os dias. Ó Vasco. Gosto tanto de ti. Porquê é que pintaste o cabelo? Assume. Eu não pintei o cabelo. Tive que fazer uma story. Tipo. Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... O teu filho Tomás vai poder dizer que já viu o Sporting ser campeão. Sim. Não é verdade? Verdade. Parabéns já agora. Obrigado. Imaginas que um dia o Tomás possa dizer o mesmo ao filho dele quando o Sporting for campeão novamente? Ou... Tens mais para o Tomás? E ficamos para aqui. Não é? Está a fazer. Pá, eu espero. Não, está a correr muito bem. Eu acho que isto agora vai para aí fora, ou não? O que eu espero. O que eu espero. É que isto não seja como título de há vinte anos. Que foi. O Sporting foi campeão. Tu lembras quem foi campeão entre os dois anos que o Sporting foi campeão? Não. O Sporting é campeão em 99 de 2000. Foi aquele título dos 18 anos. Sim. Que eu estava na Católica. Depois, há uma equipa que é campeã. Boa Vista. Boa Vista, que é campeão. Já é muito para cheiro. O Sporting é campeão outra vez. Depois, o Sporting teve 19 anos de ser campeão. Portanto, aquilo que eu quero é que este não seja o título de... Daqui a 19 anos a gente fala. Sim. Portanto, que seja o início de qualquer coisa. Que haja alguma estabilidade. E que isto tudo, de facto... Podemos não ser campeões, tipo, já para o ano. Mas, tipo, que não sejamos campeões de... E é isso que eu quero. Que isto seja, de facto, o início de uma coisa um bocadinho mais estável. Porque estabilidade é a coisa que, como sabes bem, não existia. Não existia. E pode ser que agora exista qualquer coisa lá no Sporting do Portugal. Mas queria que, de facto... Olha, queria que o meu filho voltasse a ser campeão, por exemplo, antes... O meu mais velho, antes de ter 10 anos. Ok. Foi campeão aos 5. Sim. Antes dos 10, o outro título já me deixava contente. Boa. Para terminar, temos mesmo a fechar. Já? Já. E é, também isto. Eu sei. Mas tem que ser. Diz. Que seja uma boa última pergunta, Miguel. Eu acho que sim, que vai ser. Não sei se sabes, mas... Quando se escreve no Google Vasco Palmeirinho... Sei. A questão mais procurada a seguir é... A altura. A altura. Já sabias disto. Mas não sei se sabias... Até ti, eu sei o que é que está lá. Não sei se... Olha, está lá. Ah, diz, 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 diz. Desculpa, desculpa. Depois pode dizer a seguir. Não, não sei se sabias que a tua altura não vem em lado nenhum. E, portanto, a minha questão é... A tua altura é ou não o que estava guardado na mala do Pulp Fiction. Diz a verdade. Aproveita agora para esclarecer isto. É. É, não é? É o que estava. Aquela luz branca. Quando o Travolta abre a mala. O gajo diz... What? Está lá. Palmeirinho is this high. Exatamente, é isso. 1,94. Não. Mas diz. É isso. Não, e era também... Não te lembras do Rock Santeiro? Sim, muito claro. Era o que a Viva Porto Sina tinha dentro da caixa. Ah, pois é. Lembras-te que ela abraçava. O que que a gente viu que o Tarantino roubou? Isso é um... É, é, é. Lembras-te que ele estava na caixa? Não. Não te lembras? Ah, espera, lembro-te. Era qualquer coisa sexual. Era o... Era o... Respetivo do marido. Exatamente, o verdadeiro. Era. Era assim, estava na caixa. E de vez em quando... Que era uma caixona. Pois, pois, pois. É. Pronto. Olha, Vasco, e com isto... Está feito. Acabamos com... Acabamos com... Acabamos com o material do Rock Santeiro. Acabamos com a referência ao pênis embalsamado. Sim. Não era... Falámos porcina? Não era porcina. Era perpétua. Era perpétua. Era a irmã da Tieta. Era a irmã da Tieta. E pá, isso tudo errado aqui. Sim, sim. Tudo errado. Vamos falar. A irmã da Tieta. Ixi, depois cortas e editas. Certo. Então, quem é que foi? Quem é que era? Lembras-te que querias-me perguntar alguma coisa? Querias-te? Tu lembras-te? Sim. Na novela Tieta do Agreste. Muito bem. A irmã da Tieta, dona perpétua, que abraçava uma caixa e ninguém sabia que estava na caixa, não sei, no último episódio. Lembro-me. Lembras-te? Era a minha altura. Lembro-me perfeitamente. Era a tua altura que estava lá dentro. Tu queres ver que o Tarantino roubou isso no Pulp Fiction? E o trabalho que vais ter de dar isto tudo? Não vou ser eu. Isso. Tranquilo. Vasco Palmeirinho, foi um prazer enorme. Sabe o que é que parece? Parece que viemos para aqui jogar xadrez e não trouxemos nada. Não trouxemos nada. Sim. Tipo, o Miguel disse peças. Estou a fazer isto? Estou a ter de trazer. E o relógiozinho para a malta carregar? Nada. Para cá, sempre estraia uma boa mesa de xadrez. Era ótimo. Um Karpov-Kasparov dos tempos modernos. Sim, sim. E agora vão ter que desprezar no Google, além da minha altura, quem é que era o Karpov, quem é que era o Kasparov. Olha, foi um prazer. Olá, Rui. Bem-vindo. Bom dia, Miguel. Como é que estás? É, para cá é tarde. Estou ótimo. Diz coisas. Olha, ouvi dizer que tu não aprecias leite. Ainda bem, porque temos uma novidade para ti. Sabes qual é? Sim, sim. Para ti. A Nescafé Dolce & Gusto é pioneira no mercado a introduzir cápsulas com bebidas de origem vegetal, ou seja, totalmente vegan. Quer sejas vegan, quer sejas alguém que é intolerante à lactose ou, como no teu caso, alguém que tem um problema pessoal com vacas. Vá-se lá saber porquê. Não sei. A Dolce & Gusto tem agora três tipos de bebidas de café de origem vegetal a precisar em pessoas como tu, com, por exemplo, aveia, amêndoa e coco. O que é que preferes? Dado que tu estás com um ar de funcionário de bar de ilha, eu diria que queria um latte de coco. Coco? Vamos é isso. Aqui está, meu bom homem. Subida de coco. Surpreendeu-me. Bom? Ótimo. Eu me imagino uma dança interpretativa. Estás a perceber? Temos de começar com isso. Umas pessoas em Colanes, ali assim. E uma árvore atrás. E passam um corpo. Não é? É isto. Posso começar? Podes começar quando quiser. O espaço de Nintendo Switch recebe hoje um veterano do gaming. Alguém que, de julho e eu, ficou em 96º lugar numa das primeiras competições de videojogos em Portugal. Exatamente. Isto é absolutamente incrível. É incrível. Temos connosco o comediante Rui Conceição. What up, no cuito? Como é que é? Choca aí. What up. Margem sul. Margem sul na house. E então? Olha, Rui, bem-vindo ao nosso espaço de Nintendo Switch. Antes de mais nada. Olha, estou surpreendido. Isto está muito, muito, muito giro. Sim. E mais. O que é que eu fiz mais? Esse é o nosso objetivo. Queria que me falasse um bocadinho sobre essa tua grande conquista. Isso foi, salvo eu, em 94, 95 e éramos 100. E eu fiquei no 96º. O que quer dizer que há quase pessoas que não jogam nada. Sim. Lembras-te de que jogo é que eu fiz? É pá, é um jogo, houve um F1, foi um jogo de F1 e sei que um dos jogos a seguir era o Jurassic Park, portanto, do primeiro filme. Portanto, já foi há bastante tempo, eu tinha 12 anos ou 13 anos e sei que o meu irmão ficou em Scentes and the Sunnets e começou a chorar e eu, ai, eu rio-me bem. Espera aí, se eram só 100, como é que ele ficou em Scentes and the Sunnets? Éramos 100, os 100 apurados, portanto, éramos muitos mais. Ah, tem irmãos. Éramos 200 e tal. Foi malíssimo. Sim, estamos a falar que foi uma tarde inteira a aturar aquela gente toda. Boa. Mas, sim, foi um evento, pois. Está bem, não foi fácil escolher uma... Não foi fácil escolher um jogo que se adequasse a tua personalidade, por exemplo, que diga, porque tu és uma pessoa, vá lá, colorida. Isso é um bocado... Mas a Nintendo Switch tem sempre algo que está para todos. Quer dizer... E sempre tu um conhecido fã acérrimo desta consola, nós escolhemos hoje, sabes o quê? O quê? Super Mario Party. Super Mario Party. Uau! Não conheço! Não conheces? Super Mario Party, se não conhece, eu vou te explicar, é uma aposta segura. Uma aposta segura, porquê? Porque contei 80 minijogos. Que horror! Lá dentro de um só jogo, 80 minijogos. Os jogos hoje em dia, é tipo... É incrível. É incrível. O que é que acontece? Nós podemos andar de triciclo, podemos grelhar bifes e, portanto, hoje vamos fazer exatamente isso. Uma corrida de barris. Sim, uma corrida de barris. Quantas corridas de barris é que tu já fizeste na vida, Rui? Eu acho que metade a chamar a gordo, mas acho que é só uma metáfora. Não, não, mesmo barris. Mas, oh putz, já tive um besanho e fiz muita coisa, mas... O mesmo número que ele, de certeza absurda, não é? Ya, acho que sim. E, portanto, como este jogo é um jogo de perícia e coordenação da Nintendo Switch, vamos fazer o uso do controle por movimento. É com isto? Sim. Não. É com isso, mas fora do documento. Não sei, ok, putz. Estás pronto? Não, não. Uma corrida de barris. Ok. Aí vamos lá. Bora. Eu sou o Bu, tu és o... Tu és o Bu. Sou Bu. Então, mas isto... Bem, esta princesa... Ah, então. Ah pá, então, olha lá. Está a fazer bullying. Digo-te já. Olha, sabes, no meu tempo, em 94, nós, pronto, isto era o pessoal a jogar em casa. O que fazíamos normalmente uns aos outros era isto. Mas é uma cena que fazíamos antes. Sim, sim. E eu acho, e eu sou velho. Mas não vais precisar disso. Era o multiplayer, era assim. Repara, para. Agora, eu não estou habituado... Ah, então, mas já está. Claro, já cheguei à meta. O que é que é que é a cena branca? Estavas aí atrás, a conversa, a apetite com a princesa e pronto. Mas já acabou. Podemos jogar mais um. Já acabou. Eu acho que podemos jogar por aqui. Isto é ridículo. No último programa eu ganhava. Ah, sim, que sim, tu vais me ganhar isto. É pá, desculpa lá. Acho que está feito. Podemos jogar mais um, mas depois na edição eu vou escolher este. Bora, fica another mini game. É tu não, vai. Play again, play again. Não, vamos fazer mais um. Este é a sério. Bom, agora que estamos a jogar a isto a primeira vez, bora. Queres ganhar um Super Mario Party com 80 minijogos? É muito fácil. Só tens de ir ao Instagram da NIT, gostar do post deste passatempo e participar com uma frase que tenha o nome dos convidados deste programa. A frase mais criativa ganha e o vencedor será anunciado nos comentários desse mesmo post. Participa. Isto é um jogo muito, muito fixe. Olha, Rui, fizeste uma excelente prestação na Corrida de Barris. Para quem nunca tinha dado, nada mal. E que coisa foi... Não sei, eu acho que não sei. Sentes que pode haver aqui um... Não correu bem. Isto é... Eu estou velho. Estas... Estas coisas. Estas cenas. Estou... Não tenho idade. Não sei. Está bem. Então, olha, não te quero ver assim, embaixo... Não me toque. De forma. Desculpa. Não te quero ver assim, embaixo, de forma. Por isso tenho mais um desafio espetacular para tu fazer. Mas já é a segunda vez. Sim. Diz-me uma dica para o seu amigo. Claro, claro. Sim. Vamos fazer, sabes o quê? Um jogo de cartes. Sim, porque eu quero saber como é que está a tua condição a nível de cartes. Nós temos um ranking, todos os convidados participam neste jogo, chama-se Mario Kart 8 Deluxe. Só uma questão, no final o que é que os convidados ganham? No final os convidados ganham o reconhecimento do poder. O poder é fixe, estava a faltar isso lá em casa. Não era? Podes pôr na tua prateleira. Reconhecimento. Porque tu ganha o Mario Kart 8. E se tu ganhares, claro. Está bem. Isso é só... É pouco provável. Está bem. Estás pronto? Acertas o desafio? Sim, sim, sim. Então vamos embora. Bora lá. Rui Conceição e Mario Kart 8 Deluxe. Siga! Apanhas moedas? Não apanho nada. Ah, já sabia. Já assiste. Dois. F. 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 Tu praticas corridas de obstáculos. Isso, o vosso. Explica-me lá porque é que tens o mesmo óbvio que um cavalo de competição. Porque, entende, isso é ofensivo, mas... Sim, para os cavalos. Desculpem os cavalos que estejam a ver este programa. Eu sou homem. Sim. E vou ganhar. E vou ganhar. Responda à pergunta. Espera. 2,31,300. Isso é um desporto que eu acho que é bom porque é necessário agilidade, coordenação. Acabou o tempo. É coisas que eu não tenho. Tal como um cavalo. 2,31,300. Espetacular tempo, não é? Ainda não conseguimos montar o palco Redley na praia, por isso trouxemos a praia até nós. Beato, alter-egg de Bruno Vasconcelos, traz-nos Ritmo Coreia nos Pés. Olá, Bruno. Olá, Miguel. Tudo bem? Como é que preferes que te chamem? Acho que é melhor Beato. Beato. Boa. Bem-vindo ao Unico do Tom. Obrigado por receberem. Nada. É um prazer. Os teus ritmos insulares têm conquistado o público. Fala-nos um bocadinho sobre isso e quem é que é o Beato. É assim, acho que ainda é um bocado cedo para perceber como é que está a correr. O single foi lançado há coisa duas semanas, por aí. É assim, até ver, a recepção está a ser boa, tenho tido bom feedback, não tenho tido haters, o que já é bom. Isso é ótimo. E é uma música que fala sobre, lá está, tipo, é uma música bastante simples, com uma mensagem simples, que é o desejo profundo de querer estar na praia numa altura em que estávamos todos fechados em casa e foi uma forma de conseguir deslocar-me de casa e de repente estar ali com os pés na área, tipo, ao ver a mar. Já conseguiste. Voltar à praia? Já, até para filmar o vídeo. Aliás, fiquei farto de praia nesse dia. Brincar. Não, mas já tive, já tive alguma praia. Boa. Olha, nós hoje vamos ouvir à beira-mar, precisamente esse tema, mas antes disso, eu quero-te oferecer este val da Redley, que vale um par de ténis. Boa. Depois poderás trocar. Obrigado, Redley. É isso mesmo. Agora eu posso ficar com ele. Ok, obrigado. Obrigado-te no fim. E por isso não vamos perder mais tempo. Vamos ouvir o Beato com o tema à beira-mar. Uma brisa molhada soprou, refresca-me a pele do escaldão, matinal fresca de verão. A beira-mar. Tiramos fotos do Instagram. Passeamos lentos no areal. Eu só me imagino aqui no litoral. Está maré baixa, vou molhar os pés à beira-mar. Sei que sou assim, sofro por antecipação. Ainda agora aqui cheguei, sofro já por fim do grão. Eu dava tudo para ficar aqui. Ao lancho sul e bola de berlim. Com os pés plantados sou a areia fina à beira-mar. Eu dava tudo para ficar aqui. E não ter que ir trabalhar. Me brisa mais quente soprou. Os soros para a reventação. Já está feita a digestão. Vou mergulhar. Voltamos para a toalha secar. Contemplo a lenta evaporação. E o sal que surge na tua pele. Para temperar. E a maré só bem brando vai e vem a borbulhar. E ao entardecer o sol mergulha em languidez. Fim de dia, calmo e moreno. O céu laranja em degradês. Eu dava tudo para ficar aqui. Ao lancho sul e bola de berlim. Com os pés plantados sou a areia fina à beira-mar. Eu dava tudo para ficar aqui. E não ter que ir trabalhar. Eu dava tudo para viver assim. Ao lancho sul e bola de berlim. Com os pés plantados sou a areia fina à beira-mar. E eu dava tudo para ficar aqui. E não ter que ir trabalhar. O que eu sei? O que eu sei? O que eu sei? O que eu sei? Vamos lá! Menna! Ops! Ah, hoje temos sardinhada! Animal Crossing New Horizons Partilha o teu mundo!